Maurílio Goldner nos chamando, ele está na frente do Deike, parece que tem agora dois suspeitos, mas não são do bando, tá? Suspeitos até agora. Maurílio, que segunda-feira, começando São Paulo, balançando. Balança as informações, Maurílio. Boa tarde, meu irmão. Balança Geraldo, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, duas pessoas detidas. A princípio, um casal, um homem e uma mulher, que teriam passado informações sobre o funcionamento do banco a essa quadrilha. Então, essas duas pessoas teriam munido a quadrilha de informações pra que elas pudessem planejar essa ação. O homem e a mulher foram trazidos agora há pouco aqui pra sede do Deike. Eu conversei com investigadores que disseram que eles negam qualquer envolvimento nesse crime. Mesmo assim, por precaução, eles estão sendo ouvidos neste momento para que possam dar maiores esclarecimentos sobre o acontecido. Vale ressaltar que essas duas pessoas não fazem parte da quadrilha de pelo menos oito pessoas que invadiram essa agência bancária na zona sul da capital paulista. O trabalho da polícia está concentrado aqui na quinta delegacia, especializada em furtos e roubos a bancos. A gente pode voltar a qualquer momento com novas informações aqui do Deike. Geraldo? Ô, Maurílio, então é o seguinte. De todos aqueles encapuzados que parecem... Os caras parecem que estão numa faixa de Gaza. O Talibã. Essa é a imagem. Isso é a imagem do Talibã. Aqueles terroristas internacionais que invadem aeroportos, que explodem tudo. Mas não é. É Grajaú, é São Paulo, é Brasil. Quer dizer, do bando que dá as imagens, nenhum identificado e preso até agora, Maurílio. Nenhum preso até agora do bando, viu, Geraldo? Renato. Você sabe que o delegado-geral de polícia de São Paulo chama-se Rui Ferraz Fontes. Nos últimos 20 e poucos anos, o Rui investigou todos os ladrões de bancos em São Paulo e o crime organizado. Ele sabe tudo, 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 tudo. Então, a polícia tem boas indicações para tentar identificar essas pessoas aqui. Porque você percebe que... Não é qualquer um que usa esse tipo de arma, não, viu, Geraldo? E o capacete que o cara usa? Então, vai para a guerra. Isso é uma guerra. Esse capacete é capacete de guerra, meu. Parece um capacete do exército alemão, né? Olha lá. Então, eles são para a guerra. Agora, o que me preocupa muito é que as pessoas não têm nada com essa história. Não tem nada a ver. Quem vai para o trabalho pode levar um tiro. Um policial, muitas vezes, com 1.40, enfrentando esse... E eles não estão nem aí, porque eles atiram para todos os lados. Eles atiram para matar. E as crianças mortas do Rio de Janeiro, vamos dar um exemplo. Uma bala de fuzil. É por isso que é... Vamos tentar. Cai, está tentando um especialista em armas para a gente aí, que já vai entrar. Ok, boa. Um tiro de fuzil. A distância que percorre. Ah, é impressionante. É de mais de um quilômetro, cara. Então, atira aqui e pega você do outro lado, que está saindo de casa. Está dentro do carro. Então, a senhora, que a Ingrid conversou com ela, e ela fez o certo. Quando começou a ouvir os tiros, ela se jogou, caiu no chão e cobriu. Se cobriu, mas não o chão. Você não precisa... Uma bala dessa aí fura uma parede. Mais uma vez, nós já falamos. Se um dia você estiver num lugar, numa runa e for, começou tiro. Se joga no chão. Não é para você correr. Porque se você ficar aqui, você vira alvo. Você está aqui. Você está na altura do tiro. Os caras estão aqui. Os caras estão aqui. A partir do momento que você deita e coloca a mão, você sai da linha de tiro. Isso. Então, a monetação é uma regra de sobrevivência, meu irmão e minha irmã. Estamos em São Paulo. É uma realidade.